A nossa turma está em festa Chegou a hora da alegria Todos cantando com a gente Nessa viagem de fantasia O nosso mundo é todo seu Basta querer acreditar Vamos cantar, dançar, pular Que a festa já vai começar Lá, 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 ê! 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 Lá, 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 ê! Lá, 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 ê! Lá, 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 ê! Legal! O programa festa popular Pela sua, pela nossa rede NGT Nova geração de televisão Para todo o Brasil! Jaqueline! Jaqueline! Foi a música que a Jaqueline disse que hoje Em homenagem ao Maestre Paulo Ao repórter Taidegua Que ia apanhando a mulher semana passada Ao Vandão Ao Edson Vandão Você não tá no time deles ainda não Qual que é a música DJ Bill? Qual que é a música do Busão do Forró? É essa aí, é essa aí Vai, vai! Tá virando moda Tá, tá virando moda Vitamina pro coroa É menina nova Tá virando moda Tá, tá virando moda Vitamina pro coroa É menina nova É menina nova É menina nova Dá, tá, tá, tá É menina nova Com o caramba É menina nova Menina nova Tá virando moda Tá, tá virando moda Vitamina pro coroa É Menina nova Agora é a idade Vai, 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 vai Já virou moda, menino O coroa tá contando as novinhas É o som do forró Ao vivo Chega, sim A paixão não tem idade Quando o coração atenta Tem menina de 18 Com coroa de 40 O coroa tá na moda Ouve o colchão esquenta Eu já vi mulher de 20 Com coroa de 50 De 60 De 70 De 80 De 90 Ei, essa é boa, essa é boa, essa é boa, viu? Vem aí o homem pra promoção do Festa Popular